O projeto de frigoríficos é um exemplo bem sucedido de atuação estratégica do MPT, que tem como musa inspiradora essa belíssima jovem que completa 30 anos em outubro. Emerge da Constituição um compromisso inabalável com a dignidade humana, com o trabalho decente, com a saúde, com o meio ambiente adequado, com a justiça social, com os direitos das mulheres, dos índios, dos negros, enfim, com a plena realização dos sonhos e projetos de felicidade de todos. Lamentavelmente, a realidade do trabalho em frigoríficos é bem diferente das previsões constitucionais. No início do projeto, constatamos a existência de uma verdadeira legião de lesionados em profundo sofrimento físico e mental. 60% dos empregados do setor conviviam com doenças ocupacionais. As empresas não adotavam medidas preventivas, mesmo diante de ostensivos agentes de risco, como frio, ruído, deslocamento excessivo de peso e acidentes com amputações. Trabalhadores chegavam a realizar mais de 100 movimentos por minuto. Em oito anos de projeto, construímos a norma regulamentadora 36, que prevê, entre outras medidas, pausas de recuperação psicofisiológicas de 10 minutos a cada 50 minutos de trabalho, ou 20 a cada 1 hora e 40. Também assinamos termos de ajuste de conduta com as maiores empresas do setor para reduzir o ritmo de trabalho. Realizamos dezenas de inspeções para verificar a segurança de máquinas, caldeiras, vasos de pressão, adequação de jornadas, dentre outros aspectos. Depois de todas as ações, o percentual de trabalhadores que sofrem de doenças ocupacionais caiu de 60 para 20%. Quantitativo alto que nos obriga a continuar atuando para reduzir ainda mais esse número. Acreditamos que nesse aniversário de 30 anos, a nossa musa inspiradora só tem motivos para se orgulhar do projeto e do MPT. A nossa musa inspiradora só tem motivos para reduzir ainda mais esse número. Obrigada. Vamos lá.